Dizem que um conflito produz pelo menos três versões. Da parte A, da parte B e a verdade dos fatos. Para garantir que a própria versão prevaleça, as partes procuram um sistema judiciário. Mas você sabe qual órgão procurar quando estiver diante de um problema jurídico? Na segunda reportagem, a gente vai te mostrar os caminhos do processo e quem tem a competência para julgá-lo. Um tortuamento na liberdade, na dignidade, na democracia, no Brasil. Vamos começar pela justiça comum. Em geral, as ações começam na primeira instância. A petição inicial ou a denúncia será recebida numa vara por um juiz de direito responsável pela comarca que responde por aquela divisão territorial. Após análise das provas e coleta de testemunhos, o juiz expedirá uma decisão chamada de sentença. Se uma das partes não concordar, haverá um recurso chamado de apelação e o processo seguirá para a segunda instância, no caso, para o Tribunal de Justiça. Nessa etapa, os desembargadores vão avaliar se todos os direitos foram garantidos e a decisão deles recebe o nome de acórdão, porque resulta de um acordo. Mas dessa decisão ainda cabe recurso. Se for uma questão de lei federal, o processo seguirá para o Superior Tribunal de Justiça. Se tratar de questões constitucionais, caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar o caso, porque ele é o guardião da Constituição Federal. Mas fique atento. Antes de procurar a justiça, é importante saber qual ramo do judiciário o seu caso se encaixa. Para facilitar, use a regra da exclusão. Se não for uma questão trabalhista, militar ou eleitoral, o caso será recebido pela justiça comum, na esfera estadual ou federal. Na Justiça Federal, a lógica é basicamente a mesma. Ela é composta por juízes federais, na primeira instância, que atuam nas varas ou nas sessões judiciárias. As decisões proferidas por eles também se chamam sentença. Se houver recurso, o processo seguirá para o Tribunal Regional Federal, responsável pela jurisdição a qual o processo pertence. Mas calma, eu explico. Até 2021, o Brasil tinha cinco tribunais regionais federais, com sedes em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Em outubro de 2021, foi sancionada a lei que criou o TRF da Sexta Região, com sede em Minas Gerais. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ele é uma aspiração de muitos anos do povo mineiro, do cidadão mineiro. E esse desmembramento, ele é saudável tanto para a primeira região, quanto para a própria sexta região. Porque todos dois se tornam, de uma certa forma, muito mais ágeis e eficientes na prestação jurisdicional, com esta distribuição melhor da carga de trabalho. Para entender melhor qual a competência e a jurisdição de cada um deles, veja o que diz o especialista. A partir do momento que você definiu qual é a justiça que você vai, esses juízes que estão investidos, que prestaram concurso público, eles vão exercer a jurisdição. Eles vão, no caso concreto, dizer quem tem solução. Existe a sua demanda, existe a defesa por parte do réu dessa ação, e aí vem o juiz equidistante das partes para dizer quem tem razão. Ele está exercendo a jurisdição, ele está dizendo o direito, ele está solucionando o caso concreto. Eu poderia dizer exatamente que o juiz exerce jurisdição e a competência é definida para se saber quem tem, desses juízes que integram o Poder Judiciário, competência para resolver o seu caso. Agora que aprendemos como funciona a tramitação do processo, já podemos pular para a próxima etapa, tribunais superiores. Mas calma, esse é o tema da próxima reportagem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto